Tá certo eu já entendi Provar não arranca a verdade Minha intenção não é roubar o espaço De quem já fez casa dentro do seu coração Gosta de mim só hoje Gosta de mim só hoje Se vai rolar amanhã e depois e depois Só depende de nós dois Gosta de mim só hoje Gosta de mim só hoje Se vai rolar amanhã e depois e depois Só depende de nós dois Tenta olhar bem pra mim Sou novidade pra você Experimenta só um pouco Cê ainda não sabe o gosto do que eu tenho pra te oferecer Provar não arranca a verdade Minha intenção não é roubar o espaço De quem já fez casa dentro do seu coração Gosta de mim só hoje Gosta de mim só hoje Se vai rolar amanhã e depois e depois Só depende de nós dois Gosta de mim só hoje Gosta de mim só hoje Se vai rolar amanhã e depois e depois Só depende de nós dois Gosta de mim só hoje Gosta de mim só hoje Se vai rolar amanhã e depois e depois Só depende de nós dois Gosta de mim só hoje Gosta de mim só hoje Se vai rolar amanhã e depois e depois Só depende de nós dois Amém